E aí? Há vemos papo amores! Olá pessoal! Diretamente do Algarve aqui este rapaz Fala-nos lá um bocadinho O porquê de tens vindo cá Para o pessoal ficar a saber o porquê de tens feito tantos quilómetros Toda a gente vai dizer Foda-se mas não faltavam sítios lá Lá em baixo para fazer as eletronicas Epá, tinha o carro entrar em safe mode Fazia fumo, não andavam Vi um vídeo deste homem aqui E pensei mesmo Não, tem que ser Trouxe-me a prender o caralho Fiquei mesmo, sinto-me mesmo lisonjeado Isto é o Ronald das Centralinas Pessoal Centroinador Aqui para o senhor Lás trouxe-te do Algarve aqui Fui ao pódio Várias pessoas aí a votar para o pessoal Saiu! Ronald das Centralinas Já caí mano Vamos lá testar esta merda Então Vamos cheio de segunda Vamos lá 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 Ah mano Não tem boa saída Ah Ah Vamos lá ver agora Agora a subir Agora a subir é que vamos testar o Algarve Vamos testar esta merda a mais Só passar este Senão ele vai ficar já Já vai Ten calma Ten calma Aqui eu também tenho uma Hein? Curtiste? E aí Então É wahrscheinlich Vamos lá Não, 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 não. Olha aquela coisa. Vês? Zero fundo. Olha para trás. Fazer? Pé fundo. Estamos em quinta. Isto é quinta. Olha, olha Foda-se, eu estou com a manga roca Você tem essa merda Calma aí, deixa a manga roca Oh mano, foda-se Adoro, adoro Adoro, adoro, adoro a escada para isto Estão bem aqui É pessoal E o dono está ao lado Por isso quem vier para aí falar não sei o que Toma Do Algarve, do Algarve, direto para aqui 550km Mano, mas estás a ver filho Não há sem fismodo Está tudo impecável Por isso Pessoal, não se acreditem em tudo o que vos dizem Andai muita gente a fazer eletrónica Mas é... Eletrónicas psicológicas Aqui é Ao máximo Avemos papo amore Eletrónicas Está muito bruto mano Está muito bruto mano Está muito bruto Está muito bruto Está muito bruto Vamos cortar o camelo Eletrónicas Está muito bruto Mas a falta não tem que meter isso direto Hum? Tem que meter bafo nisso Não custe nada Não custe nada a vir isso assim Tens que meter bafo agora mano É o que te falta Mas também de resto mano Foda-se Mas estás a ver Um gajo louco Tem que fazer isso com o tempo aí Claro Também podes fazer logo tudo uma vez só não é? Faz aos bocados maluco Já assim está top mano Já assim está top Pessoal Grande like na página Obrigado por assistirem Sigam aí Instagram, Facebook Vai nada Há vemos Há vemos papa Vai nada Mabred